A paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Nós vamos dar início a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu sou a Tia Sandrinha. Oi, gente! E esta é a Raquel. E juntas, nós aqui, vocês aí em casa, vamos estar na presença do Senhor, orando, ouvindo a sua voz, através da sua palavra e louvando a Ele. Mas vamos orar? Vamos conversar com o Papai do Céu? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por mais uma aula, por mais um dia. Obrigada pela vida dos meus amiguinhos. Obrigada, Senhor, pelas suas famílias. Esteja, Senhor, de uma forma especial, abençoando, alcançando com o Teu amor, com a Tua Palavra. E recebe, Senhor, todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém! Vamos louvar ao Senhor? É um hino muito, muito, muito fácil. Quem já sabe, vai fazer os gestinhos e cantar junto comigo. E quem não sabe, vai aprender, tá bom? Vamos lá? Vamos, Raquel, cantar junto com a gente? Vocês aí, cantem também, hein? Vamos se alegrar na presença do Senhor. Por dentro e fora, alto e baixo, sempre sou feliz! Aqui Jesus entrou, meu coração limpou! Por dentro e fora, alto e baixo, sempre sou feliz! De novo! Por dentro e fora, alto e baixo, sempre sou feliz! Por dentro e fora, alto e baixo, sempre estou feliz Aqui Jesus entrou, meu coração limpou Por dentro e fora, alto e baixo, sempre estou feliz De novo Por dentro e fora, alto e baixo, sempre estou feliz Por dentro e fora, alto e baixo, sempre estou feliz De novo Aqui Jesus entrou, meu coração limpou Por dentro e fora, alto e baixo, sempre estou feliz Mais uma vez, vamos lá Por dentro e fora, alto e baixo, sempre sou feliz Canta aí, junto com a Raquel Aqui Jesus entrou, meu coração limpou Por dentro e fora, alto e baixo, sempre sou feliz Mais uma vez Alto e baixo, sempre sou feliz Por dentro e fora, alto e baixo, sempre sou feliz Aqui Jesus entrou, meu coração limpou Por dentro e fora, alto e baixo, sempre sou feliz Amém, amém Mas agora vamos estar aprendendo Sobre um trechinho da palavra de Deus É um versículo apenas Nós vamos aprender, memorizar e praticar Eu costumo dizer que a Bíblia, esse livro aqui É a boca de Deus A boca de Deus falando conosco, nos ensinando E o versículo que nós vamos aprender hoje Ele se encontra em João, no livro de João No capítulo 2, no versículo 5 A parte B do versículo, a segunda parte do versículo Que diz assim Façam tudo o que ele vos disser João 2, 5b Vamos decorar o versículo, Raquel? Vamos lá? Então temos o versículo aqui, olha Tá vendo? Então nós vamos falar, hein? Vamos lá? Todo mundo junta aí em casa, vamos Façam tudo o que ele vos disser João 5b O endereço, que é aqui embaixo A gente fala bem rapidinho, tá bom? Vamos lá mais uma vez? Façam tudo o que ele vos disser João 2, 5b Vamos tirar a primeira partezinha aqui? Vamos lá? Façam tudo o que ele vos disser João 2, 5b Vamos tirar mais uma parte Façam tudo o que ele vos disser João 2, 5b Vamos tirar mais uma parte Só a Raquel agora, hein? Façam tudo o que ele vos disser João 2, 5b Vamos lá? Todo mundo junta agora Vamos lá? Façam tudo o que ele vos disser João 2, 5b Agora a tia vai tirar tudo Vamos ver se vocês decoraram Vamos lá? Um, dois, três Façam tudo o que ele vos disser João 2, 5b Muito bem! Já decoraram uma partezinha da Bíblia Guardem no coração E a nossa história de hoje Vai falar Sobre algo Que as pessoas tiveram que fazer Tudo o que Jesus mandou Vamos saber o que aconteceu? No comecinho da nossa história Que está escrita aqui Em João, no capítulo 2 Diz assim Três dias depois Houve um casamento Casamento Quem é em casa que gosta de um casamento? Eu gosto É um dia que a gente se arruma Arruma o cabelo Põe uma roupa bonita Não é, Raquel? E fica cheiroso E o que tem lá no casamento Quando a gente chega? Tem os noivos Não é? Que a gente vai lá para prestigiar os noivos Que vão estar formando uma família Isso é da vontade de Deus E aí também tem Salgadinho Coisa gostosa para comer Olha Salgado E tem também o que? Doce Tem docinho também Olha Cada coisa gostosa E a gente come Ai Tem ó Às vezes tem gelatina Um docinho mais gostoso Né? Tem muita coisa gostosa Ai E nessa festa, crianças Jesus Foi convidado Olha A gente geralmente Num casamento A gente convida aqui As pessoas que a gente mais ama Mais gosta Não é? Para poder ir Para se alegrar com a gente E Jesus foi convidado Para essa festa Olha Que coisa maravilhosa Jesus na minha festa de casamento Que delícia Então olha Jesus E também Maria A mãe de Jesus Ela também foi convidada Para a festa Junto com os discípulos Lembra que eu falei Que os discípulos Aonde Jesus ia? Os discípulos Os seguidores de Jesus Iam junto com eles Então estava todo mundo Lá na festa Comendo Bebendo Naquelas festas Antigamente Eles bebiam Bastante vinho Nas nossas festas Crianças A gente costuma Tomar o que? Refrigerante Suco Nós gostamos A gente brinca E daquela sede A gente vai Toma um refrigerante Toma Não pode falar o nome Do refrigerante Mas vocês sabem Que ele é gostoso E também A gente toma suco Gente Vocês não vão acreditar Nessa festa De casamento Que Jesus foi convidado Ai A canada Galiléia Que era a festa Era uma região Da Galiléia Olha aqui Olha Canada Galiléia Né? E ai Eles foram Felizes De repente Crianças Acabou o vinho Já pensou Você tá numa festa E acabar o refrigerante Acabar o suco Ai vai ficar Aquela sede Aquela sede Pensem vocês Que as festas Antigamente Do povo judeu Demorava Sete dias Sete dias Hoje as nossas festas Com quatro horas A gente já gasta Tanto, né? Imagine Sete dias De muita festa Muita comida Muito vinho Que era a bebida deles Que eles bebiam Acabou o vinho Gente Mulher Normalmente Já repara logo Nessas coisas E não foi diferente Com Maria Maria logo percebeu Que acabou O vinho Da festa E Maria Já se preocupou Como Maria Conhecia De Jesus Né? E sabia Que ele era Sempre muito bondoso Ela foi até ele Jesus Acabou o vinho Olha o que Jesus Respondeu pra ela Maria Espere Que ainda Não chegou A minha hora Ainda não chegou A hora De eu fazer Alguma coisa E vocês pensam Que Maria Ficou nervosa? Não Maria não Ficou nervosa Ela simplesmente Obedeceu E ela foi lá E falou Para o servente Da festa Os serventes Eram os garções Da festa Ela falou Pra eles Olha Faça tudo O que ele Jesus Vos disser Aí os serventes Também eram Obedientes Você é obediente Criança? Olha Ser obediente Agrada muito A Deus É E a gente tem Que ser obediente A Deus A gente tem Que ser obediente Aos nossos pais Não é? Quando eles pedirem Pra gente fazer Alguma coisa A gente tem Que obedecer A gente tem Que ser obediente Aos professores Na escola Embora agora As aulas Estão sendo online Né? Mesmo assim A gente tem Que saber Obedecer E isso agrada A Deus E então Foi isso Que os garções Fizeram Os garções Somente Esperaram Pra saber O que Jesus Ia mandar Eles fazer Aí Jesus Então Falou Para os garçons Garçom Garçons Olha Encham Seis potes De pedra Com água Enche mesmo Até a tampa Enche tudo Aí os serventes Poderiam ter pensado Né? Eu fiquei imaginando Mas acabou Foi o vinho Não foi a água Água Ninguém vai querer Tomar Mas eles Ó Obedeceram Foram lá Vamos imaginar Que essas taças Que a tia colocou Aqui Ó Eram os potes Eram os potes Pra colocar Água E diz a palavra De Deus Que cada pote Tinha mais ou menos 100 litros De água Então era uns tamborzão De pedra Né? Bem grande Pra caber Bastante Bastante Vinho Mas na verdade Era a água Que eles iam colocar Então ele foi lá Raquel Tá me ajudando aqui Eles colocaram Água Encheram Todos os seis potes E Esperaram Aí Jesus Falou Mais uma Coisa Vamos ver Se eles obedeceram Se eles fizeram Tudo que o Senhor Jesus Mandou Jesus falou Assim Olha Agora eu quero Que vocês Peguem Esses potes E Levem Vinho Para o Mestre Chefe O Masterchef Da festa Vamos dizer assim Aquele que organiza Que cuidava Da comida Cuidava do vinho Pra saber Se tava tudo Indo Tava tudo Indo Bem Ele é o Masterchef Da festa Mas imagina Os serventes A gente vai levar Água Bom Ele mandou Nós vamos fazer Então Eles foram Lá levar Os Os potes Que na cabeça Deles Era água Aí eles foram Aí eles foram Quando eles começaram A A olhar Água Meu Deus Meu Deus Era água Era água Que tinha aqui Nesses postes Meu Deus Jesus Era água Era água Era água Meu Deus Era água Que tinha Era água Jesus Jesus Transformou Aquela água Em vinho Olha Crianças Era água E de repente Começou a derramar Vinho Aí então Eles levaram Aquele vinho Pro mestre Pro masterchef Da festa Pra ele experimentar Pra ver se tava De acordo Então o masterchef Da festa Olha aqui Experimentou Sabe quando a gente Experimenta uma coisa Assim Eu vou até Tomar um pouquinho Ó desse Aqui o meu É suco Tá crianças Mas vamos fazer De conta Que era um vinho Até a Raquel Quer Olha Os O masterchef Da festa Fala assim Nossa Que eu saiba Primeiro numa festa Se serve Um vinho melhor Pra por fim Depois que todo mundo Já bebeu bastante Começar a servir Os vinhos Mais De mais Ruim Qualidade Né Mas vocês não Vocês deixaram O vinho melhor Pra servir agora Sabe por que Crianças Porque o melhor Vinho Foi milagre De Jesus Jesus Transformou a água Em vinho Era vinho Que Jesus Tinha transformado Diz a palavra Do Senhor Que este Foi o primeiro Milagre O primeiro Milagre De Jesus Assim ele Assim ele Iniciou Tantos Outros Milagres Ele fez Tanta obra De maravilha Sabe Crianças Hoje Não é Diferente Muitas das Vezes Na nossa Vida Na nossa Família Nós também Precisamos De um milagre Quantas Famílias Tem passado Por dificuldade Quantas Vezes Nós estamos Tristes E assim Como na festa Que de repente Acabou o vinho Que dificuldade Uma festa Pra servir Tantas pessoas E não tinha Mais vinho Que dificuldade Mas sabe De uma coisa Jesus Era o convidado Da festa E quando Jesus É convidado Da festa Quando Jesus É convidado Pra entrar No nosso Coração Quando Jesus É convidado Pra fazer parte Da nossa Vida Do nosso Dia a dia Da nossa Família Ah Crianças Muitas das vezes A gente pode até Passar por tristeza Porque é da nossa Vida Eu vou falar Pra vocês Que a gente Não passa Por tristeza Quando Jesus Está Quando Quando Jesus Está Pode ser Que também Venha Dificuldade Vocês Podem olhar Os pais De vocês Às vezes Passando Por uma Dificuldade Tão Grande Né Eu não Sei A dificuldade Eu não Sei Às vezes A tristeza Que pode Estar No seu Coração Ou No coração Do papai Ou No coração Da mamãe Mas pode Acontecer Mas saibam Que se Jesus Estiver Presente Se Jesus For convidado Pra estar No seu Coração E na sua Casa A tristeza Vai Embora A alegria Vem A dificuldade Vai Embora E Aquele Problema Tão Grande Que estava Ali Aquela Coisa Impossível De resolver Jesus Ele é Poderoso Para trazer Um milagre De novo Assim como Naquela festa Aquela Transformação De água De água De água Em vinho Jesus Ele é Poderoso Ele é Poderoso Para trazer Um milagre Hoje na sua Vida Também Vamos orar Vamos pedir Para que ele Venha trazer Um milagre Na nossa vida Hoje Vamos orar Raquel Eu vou orar E vocês vão repetir Com a Raquel Tá bom Senhor Deus Senhor Deus Nesta hora Nesta hora Eu te peço Eu te peço Para que o Senhor Jesus Para que o Senhor Jesus Entre no meu Coração Entre no meu Coração Ele é Convidado Ele é Convidado Para entrar Na minha Casa Para entrar Na minha Casa Na minha Família Na minha Família E trazer Um milagre E trazer Um milagre Eu não sei Eu não sei O que cada Criança Precisa O que cada Criança Precisa Mas o Senhor Jesus Mas o Senhor Que conhece Cada uma Ele sabe Se é tristeza Traz alegria Jesus Se é um problema Grande Traz a Resolução Daquele problema Se é um Algo impossível Traz um milagre Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Por essa linda História Que realmente Aconteceu Sabe Crianças Eu não falei Mas todas as Histórias Que estão Nesse livro Na palavra De Deus Elas realmente Aconteceram Foi tudo Verdade E nós E nós Agora Vamos fazer Uma Atividade Vamos lá Fazer a nossa Atividade De hoje Vamos Vocês vão Precisar Para a atividade Uma folha De sulfite Apenas Uma folha De sulfite Que a Raquel Vai mostrar Para vocês Mostra a folha De sulfite Que é Isso Vocês vão Dobrar Ela no meio Bem certinho Pede ajuda Para o papai Para a mamãe Quem tiver Grandão Para eles Ajudarem Vocês Dobra no meio Agora A gente Vai fazer Um molde Já fizeram Um molde Esse molde Parece Com a letra P Eu vou ensinar Para vocês Como é Bem facinho Faz uma reta Aqui em cima A Raquel Vai mostrar Pertinho Para vocês Verem Faz uma reta Desce Uma curva Depois Faz um pauzinho Como se fosse A letra P Está vendo Antes de chegar No final Da folha Voltando Uns três dedinhos Está vendo Vocês Façam Como se fosse Uma montainha Descendo Está vendo Façam Aí Esse molde Fizeram Ajuda Aí o papai Mamãe Ajuda Olha Quando a gente Abre a folha Fica aparecendo O que Crianças Uma Uma Taça Uma taça Aí já tinha Aqui Né Esse lado Contorno Vocês vão Contornar Desse lado Também Bem bonito Caprichem E por final Vocês vão Escrever o versículo Que nós decoramos Hoje Olha aí Façam Tudo O que Ele Os Disser João 2 5 B Pintem Bonitinho E depois Eu quero ver A atividade De vocês Tá bom Ó Eu pintei aqui Como se fosse Vinho Como se fosse vinho Que tivesse Dentro Da minha taça Tá vendo E aí Vocês façam Da maneira Como quiserem Tá bom Mais uma coisa Que eu quero Falar Antes de dar Tchau Esta semana Vocês vão Arrões Arrões Um feijão O que vocês Quiserem Reúnam O pai E a mãe De vocês Na mesa Tirem Aquele selfie E mostra Para a tia Para ver Como que foi Tá bom Um super beijo Para vocês Fiquem com Deus Fiquem com a alegria Do Senhor Aí Na casa De vocês Tá bom Tchau Tchau Beijo Tchau Deus abençoe Vocês Beijo 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 Obrigado.